Gente, e quem é que não tem aplicativo de mensagem mais popular do mundo, o WhatsApp, hein? Agora o aplicativo oferece, inclusive, a opção de tirar online e até sair a francesa dos grupos que não desejaram participar. A repórter Tati Simala foi às ruas de Três Lagoas para saber se essas novidades vão agradar os internautas daqui ou não. Vamos acompanhar a reportagem. Sair de fininho daquele grupo chato no WhatsApp ou ainda estar online e invisível ao mesmo tempo no aplicativo de mensagem? Tudo o que muitos usuários mais queriam e que agora é uma realidade possível. O app anunciou as novidades nesta semana e os recursos serão liberados aos poucos. Nas ruas, os internautas Três Lagoenses aprovam as atualizações do WhatsApp. Você está em quantos grupos de WhatsApp, mais ou menos? Acho que quatro. Todos de trabalho, de família, de amigos? Os três. E você tem algum grupo que você está lá, que você nem olha, ele é silenciado, ele é chato? Todos. Todos são silenciados. E você fica com vergonha de sair? É, prefiro silenciar. Você fica ali quietinho? Fica quietinho, eu não respondo nem olha as mensagens. Você viu a novidade do WhatsApp que agora você pode sair do grupo sem as pessoas verem que você saiu? Não, não conheci ainda. Você pode sair e não vai marcar lá que o João saiu do grupo. Olha que beleza. Você sai a francesa. É mesmo? Eu sabia não. É só atualizar ou como que funciona? Aham, é só atualizar. Não sabia não. Vai sair agora do grupo da família? Não, vou continuar lá, né? Tadinhos. Ah, mais ou menos uns 10, 15. Vou saindo de alguns, não dá. Trava. Mora, meu filó, tá tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra. Vou, vai. Ou, que, 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 que... É muito converseiro. Muita gente desocupada. Eu não dou tempo, não dá tempo de responder. Nesses 10 grupos, quantos ali são os mais importantes que você está sempre de olho? Ah, são os 5. É da família, da igreja, é os amigos mais próximos. É pouquíssimo, é 3, 4, por aí. E os outros grupos você está por quê? É o quê? É a oferta do mercado? É loja de imóveis, é loja de perfume, de roupa, é um monte de coiseira. Você nem vai comprar? Nunca. Não tem dinheiro, como que compra? Mas está lá olhando. A gente olha, a gente curioso, né? Outra novidade no WhatsApp é que você pode ficar online e ele não vai mostrar que você está online. Você pode visualizar a mensagem da pessoa e não vai mostrar que você está online. Porque a pessoa não vai me incomodar. Você vai olhar e ela não vai te cobrar. Ai, que tudo. Pessoa... Ai, é meu sonho, né? Ficar lá e ninguém me incomodar. Só falar de merda. O senhor tem WhatsApp? Tem. Está em quantos grupos de WhatsApp? Nenhum. Nenhum? Nenhum grupo? Nenhum grupo. Por quê? Porque tem pessoas que não tem alfazeres e fica mandando para a gente aquilo que não deve. Se você recebesse só coisas interessantes, assuntos políticos, assuntos de cultura, vamos lá. Mas tem gente que só manda coisa que você não deve nem ver. Aí você vai ver aquilo para ficar nervoso? Aí você sai do grupo? Eu saio do grupo. No primeiro dia eu falo, não vou entrar nisso não. E sai do grupo? Sai do grupo. Quantos grupos no WhatsApp você está fazendo parte? Uns 10, eu acho. E são todos os grupos que você tem que estar? Não. Poderia sair? Pode. E não sai por quê? Eu acho que ela está aqui, ó. Nem abre, nem vê. Nem carrega as fotos? Verdade. Nem responde os bons dias? Raramente. Uma novidade do WhatsApp é que você pode sair do grupo e não vai aparecer. Você sai a francesa, não vai aparecer que você sai. Eu vi ontem. Vi ontem. No Instagram. Ótimo. Bom que ninguém vai ficar me perturbando. Ah, por que você saiu? Por que você não está mais lá? Que não sei o que. Ótimo. A outra novidade é que você pode ficar online sem aparecer que está online. Gostei também, gostei. Top. Aí como é que vai rastrear o namorado? Ah, não tem problemas. A gente dá um jeito. Outros artifícios? Outros modos. Outros caminhos. Para ocultar o online da sua conta do WhatsApp é necessário ir até Configurações, selecionar Conta e depois em Privacidade. Em seguida, clique em visto por último e online, escolha quem pode ver o seu visto por último, se todos os seus contatos ou para somente os meus contatos. Faça o mesmo com a opção do online. Ao esconder o seu online e o seu visto por último, você também não conseguirá ver essas informações nas contas de outras pessoas. Sair a francesa dos grupos que você não quer mais fazer parte e ainda estar online no WhatsApp sem que os seus contatos visualizem que você está com o celular na mão. Esses são pedidos já antigos dos usuários do WhatsApp e que agora o aplicativo finalmente conseguiu atendê-los. O WhatsApp está atento ao que os usuários mais desejam e não quer perder para outro aplicativo toda a sua clientela. Para Leonardo de Paula, CEO de uma agência de publicidade de Três Lagoas, as novidades agradam os internautas e ainda dá uma dica para quem usa a rede como ferramenta de negócios. Isso é bem bacana, porque às vezes você está num grupo da família ou de algum trabalho, você consegue sair dele sem que todo mundo tenha essa visualização. Mas vale ressaltar se aquele grupo não tem um network bem legal para você, por exemplo, do trabalho ou um grupo de happy hour de vários empresários. Então avalie isso e às vezes ao invés de você sair, silencia apenas o grupo e vai acompanhando as notificações quando você tiver aquele tempinho. O publicitário destaca ainda que utilizar o WhatsApp para dialogar e aproximar-se do seu cliente requer dos empresários atenção às estratégias digitais. Não fique mandando aquele bom dia, boa tarde, boa noite todo dia, aquela mesma oferta todo dia. Faça um planejamento semanal. Por exemplo, na segunda-feira você vai trabalhar uma arte institucional, falando os valores da sua empresa, por que consumir na sua empresa. Na quarta você pode mandar uma oferta, na sexta algum outro comunicado. Tenta trazer uma humanização naquele grupo, porque senão você vai acabar perdendo o seu engajamento naquele grupo e o pessoal vai estar saindo dele. Além dessas duas novidades, o internauta vai ganhar ainda um novo recurso, o bloqueio de captura de tela em mensagens de visualização única. As três funções objetivam aumentar a privacidade dos usuários no aplicativo e todas elas serão lançadas em datas diferentes ainda neste mês. Ainda não se esqueça de fazer um grande-segurio de captura de tela em mensagens de visualização. Ainda não se esqueça de fazer um grande-segurio de captura de tela em mensagens de visualização.